Estudante Rússia Aliança Moubera Nacional, a laudência do Presidente do Parlamento Nacional, no Mosef Bancada Cira, onde apresenta preocupação. Questão de força e força e porta-voz Estudante Rússia Aliança Moubera Nacional, Miguel Monsi, jornalista quarta-ne e a Parlamento Nacional. Né até tem assunto rádio, né, becidaproxente e a Rassouru Malunê, macaneçam lei pensão vitalícia, só essa carreta no laptop para o deputado Cira, no aparel lelang kareta deputado Cira Nian, inclui orçamentu tinan riunrua runulure sentolu, nebialu kaba setor ekonomi e hodihadi apofunia moris. Poisão, quando há algo, apara tradição, só essa no lelang kareta bus. Sinafatin, sinafatin, sinafatin argumento idalik, nemagá fiscal de nós. Kita concorda quando kareta serneba usai a kareta personal. Masita ela concorda quando kareta a renda ida para mim o Parlamento Nacional para depois ter usado a nessa privada. Derecha que até sessão rua, né, né, orçida criatia mansa de a internazeração, sernean, kata, coenira, maia Parlamento Nacional, ela os maia tu ser de bom, maia para o acesso para a daninha repulsões, maia para o acesso para qualquer privilégio, nebialu, 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 o SEFI Bancada Sirhalau, o AMN, Sirania Preocupação, Makato Halakon, Lei Pensão Vitalícia, Hapara Sousa Carreta para Deputado Sira, Nolabeli Halulelão, Bacareta NBIH. Deputado Nidam Halulein, Nenem Maikeira, uma primeira legislatura. E a uso do representante manifestante Sira, favorita da tolera mensagem, Bambaloc Sira, Nenem Akanapartipa e a manifestação. Tem que compreender que está a República Democrática e Letimoreste e a minha ordem soberania, que está aqui. No órgão soberania do Parlamento Nacional, não é só órgão soberania da rua, deve favorecer o governo. Quando ele, Magdalena Deta, representa o Parlamento Nacional, põe a vida voto, lei, lei e a lei. A Constituição da República, não é, mas lei e a lei, mas deve ser uma classe fundamental para entidades governamentais para operação serviço e parte operacional na administrativa. Madalena Horta, Santina Castro, STL News.